Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e as informações novas, né, que chegaram hoje... Ou melhor, informação não, né? Itens novos que chegaram hoje na tenda do Reda. Como vocês sabem, toda semana, nas terças-feiras de cada semana, né? A Ubisoft, ela alterna esses itens e agora vamos dar uma olhada pra saber o que chegou de novo, se vale a pena ou não vale também. Já deixa aquele like monstruoso, se não for inscrito, se inscreva no canal pra nos ajudar também. E caso queira ajudar o canal e receber também benefícios aqui dentro, clique no botão Seja Membro. Brigadão, bora lá! Saudações! O que tem pra hoje? Ahn... Então vamos... Ó, bom... É... Tá, vamos lá. Seleção diária, ou seja, você pode trocar por 35 opalas dentro de 24 horas, né? Ahn... Esse... Essa tatuagem... Eu tô tentando entender que desenho que é, mas não tô conseguindo. Mas é uma tatuagem do conjunto místico, tá ligado? Aquele conjunto que tem uma... Um esqueleto... Um crânio, né? Uma caveira como... Como o Elmo. É aquele lá, tá ligado? Então você tem aqui a tatuagem, o esquema de tatuagem pro braço direito a troco de 35 opalas. Agora nos itens semanais, os que vão ficar até a próxima terça... Ou melhor, é... Até a próxima terça-feira de manhã, você tem também outra tatuagem, outro esquema de tatuagem por 35 opalas do conjunto místico. Só que agora é pra cabeça do personagem. Depois, você tem por 150 opalas a águia de cabeça branca. Eu não me lembro de qual set ela faz parte, mas é uma skin pra Suni, caso você queira, tá? Do conjunto corvo preto, não sei se é a primeira vez que aparece aqui. Se não for, tudo bem, vocês me corrijam aí, mas pô, esse item é legal. Pelo menos de tudo que traz, né, o conjunto do corvo preto, o Elmo é a única coisa, entre aspas, nova. Porque o conjunto preto, o do corvo preto, todo mundo sabe que é, na verdade, um recolor, né, do conjunto dos ocultos existente no jogo que você consegue de graça. Ah, Calil, mas ele é preto, ele é mais convidativo. É claro, eles vão melhorar mesmo pra você comprar em loja, né? Mas é basicamente um recolor. Só o Elmo que é diferente. Eu não acho um Elmo super lindão e tal, mas é diferente, né? Então, caso você queira pegar, ou caso você já esteja, né, completando o conjunto e só falta essa peça, tá aí, mano, por 120 opalas. Logo mais abaixo, você tem as braçadeiras do Cavaleiro Izo. Eu jurava que era do conjunto Nilfheim, porque é a mesma peça, né? O conjunto do Cavaleiro Izo nada mais é do que um recolor da Nilfheim. Mas aqui não, realmente é a braçadeiras do Cavaleiro Izo. Se eu não estiver enganado, é a primeira peça desse set que fica disponível. Me corrijam aí se eu estiver errado, tá? Por 100 opalas também. Depois, é a... Eu acho que é... Ah, não. Esse aqui é a Crostólio. Pra você colocar a carranca, né, do seu Dracar, na temática aí do set do Corvo Preto por 35 opalas. E aqui a estátua, que também é uma... É o mesmo desenho, né, pra carranca do Cavaleiro da Távula Redonda, tá ligado? Vamos dar uma olhadinha mais de perto. Preciso ir andando agora. Pra que vocês possam ver. Até mais. Adeus. Adeus. Ó, vamos lá na loja. Ó, conjunto do Cavaleiro Izo, mano. Então, o que vocês vão ter aqui, ó, é essa... Essa braçadeira aqui, ó. Essas manópolas aqui, tá vendo, ó? Elas são basicamente as mesmas do Nilf. Esse traje é praticamente... É o mesmo do Nilf Hein, só que com outra cor e um novo capacete, né? Mas tá aí, ó. São essas braçadeiras, caso você tenha interesse em pegar, tá aí. Tá? É... Do Corvo Preto, mano... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Esse é o capacete. Caso você não tenha visto de perto... Tipo, que é o que eu falei pra vocês. Eu não acho lá grande coisa, tá ligado? Acho meio estranho, mas enfim. Caso você queira, tá aí, mano. Esse conjunto, ele é recolor do conjunto dos ocultos, só com um capacete diferente. Tá? Se você tiver interesse, o capacete é esse aqui. Fora isso... Deixa eu dar uma olhada aqui. Companheiro, vamos lá ver aquela águia, mano. Aquela águia é de igual sete. Vamos ver aqui, ó. Ah, ela é do Hartueiro, mano. Olha só. Essa é a águia que você vai estar pegando por... Quanto que era mesmo? 100? 150, acho que era. Tá vendo, hein? Tá. E eu queria ver a tatuagem, mano. Tatuagem, onde que eu... Aqui, conjunto de tatuagem. Vamos lá. Tá corvo preto, ó. Não, não é esse nada do corvo preto, não, velho. Pera aí. Mas não era do corvo preto, não? Ah, é do místico, é do místico, é do místico, é do místico. Então tá aqui, ó. Tá vendo aí? É esse aqui da cabeça, que tá lá por... Acho que é 30, 35, né? Não é zoado. Esse aqui eu achei legal. E do braço, caras. Olha aí. Conjunto místico. Caso vocês queiram, tá lá disponível pra vocês, mano. As tatuagens do conjunto místico eu acho da hora, mano. Principalmente essa das costas, tá ligado? Tem aqui, tipo, um cervo. Por conta de se a Eivor tá tampando os peitinhos aí, fica zoado aqui. Mas com o Eivor dá pra ver claramente aqui essa tatuagem. Ela é muito bonita. Mas assim, eu, hoje, o que eu pegaria, mano? Se eu tivesse pra completar a traje, tem lá, embora tivesse o elmo diferentão, do corvo preto, né? Eu pegaria as braçadeiras do Cavaleiro Izo, mano. Eu sei, é recolor e tal, pá. Mas eu pegaria... Eu montaria, né? Esse traje primeiro. Mesmo sendo recolor, ele é mais bonito do que o Nilf Reine, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Mas, então, por isso eu pegaria ele, cara. A começar, então, pelas braçadeiras que estão lá disponíveis. E você já pode pegar, né, mano? Mas e aí? Comenta comigo. Qual peça você vai pegar hoje? Vale a pena você estar indo atrás do que está disponível aqui? Já que a gente sabe, né, que Opala é um bagulho muito, muito, muito escasso no jogo. Difícil de pegar e tal. Ou você vai esperar pra ver o que que vem na próxima semana? Cara, comenta aí. Deixa a sua opinião, tá? Que ela é muito importante pra gente. Tanto pra melhorar o nosso conteúdo, quanto também pra gente poder debater a respeito dos itens também. Que é por isso que eu faço esse vídeo. E se você for pegar alguma dessas peças, comente o porquê, tá? Também é legal. Galera, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de seguir o Nilf nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter e no Instagram, beleza? O Twitter é o local onde eu mais interajo com a galera. Comento sobre a franquia. Trago tudo em primeira mão. E no Instagram você participa de sorteios exclusivos. E conhece nossos bastidores. Os links estão no comentário fixado. Vai lá e segue a gente pra alavancar aqueles canais também, tá bom? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!